Fala aí pessoal, eu sou o Scotting do Fórum L2 do Brasil Vou ensinar pra vocês um efeito bem básico Que é bom para os iniciantes É aquele efeito de vidro, um reflexo no vidro Qualquer dúvida é só postar no tópico que eu coloquei nesse vídeo Primeiramente pega a ferramenta de cor aqui em cima Clique num branco, pega um branco bem forte Deu ok Pega a ferramenta retângulo, ou pressiona a tecla U Clica no lado da imagem, levando até no outro, criando um retângulo E solte Agora pega a ferramenta lá em cima Opacidade, mude a opacidade de acordo com o seu gosto Coloque uma cor bem fraquinha Que fica melhor o trabalho Pega essa ferramenta de seleção Clica no botão direito na linha Adicionar ponto de ancoragem E puxa até em cima Ou para baixo também, tanto faz o seu gosto Diminua a opacidade, deixe bem fraquinha Que fica bem melhor Agora clica no botão direito Opções de mesclagem Sobreposição de degradê E pega um degradê branco Para uma corzinha mais forte Tá pronto pessoal, até a próxima